Vocês averiguam, então, vamos lá, no dia a dia. Vocês averiguam a ambulância... A parte do checklist também, na minha parte, que eu sou enfermeiro, por exemplo, medicações, tá tudo ok, validade, quantidade, material, tá tudo ok, verificar os materiais que estão funcionando, os equipamentos, fibrilador, monitor, respirador, tá tudo ok, todo plantão faz isso. E aí, conferiu, depois que você conferiu, acabou, vai deitar, vai dormir, a gente tem alojamento, tem cama, tem televisão... Vocês vão lá deitados esperando. É, onde eu fico, lá que é na base do bombeiro, tem quadra, tem academia... Aí toca-se... Pô, que merda, no meio do futeba, velho. O cara lá, um a um, morreu, caralho, velho. Que é uma sirene que toca? Aí o trote pode entrar quando você estiver perdendo também no jogo, daí passa um trote, passa um trote. Ah, a gente acabou de descobrir quem passa o trote, são os próprios jogadores do time do SAMU. Marchou, precisamos de você. Aí, W.O., se não a gente ia ganhar, a gente ia virar. 20 a 0 aí, já tava pra virar. Caramba, então vocês ficam ali à toa, de certa forma, esperando uma ocorrência. Existe aqui um horário específico que você fala, começa a vir ocorrência sempre 7h42, é o típico horário, que acabou o Datena, a galera começa a ir pra rua. Tem um horário assim que você vê? Final de semana, feriado prolongado, sim. Geralmente lá mais pra duas horas da manhã, três horas, acho que o pessoal já tá no limite da bebida alcoólica, aí já começa a chamar, começa a cair pra lá, começa a cair pra lá, aí começa a chamar. Calma, antes de falar disso. Aí você vai lá, pegou, aí você fica, teoricamente, esperando a ligação, recebeu a ligação, vocês vão. O rádio. O rádio, desculpa, o rádio. E você atende só a sua área? Se precisar cobrir, sim. Como é regionalizado, a gente atende quem é mais próximo, mas se a gente já estiver ocupado, o mais próximo da outra área vem também. Então a gente pode cobrir tudo. Tá. E aí vocês vão lá cobrir, aí vocês, quando cobriram, pum, salvou um cara que, pô, atropelado e tal. O cara tá ali, uma ocorrência. O que vocês fazem nessa ocorrência? O atendimento em si? É, atendimento. A gente chega, verifica a segurança da cena, tem que estar seguro pra gente também, pra gente adentrar essa cena. Faz todo o protocolo de trauma, que é que ele segura a cabeça, coloca o colar, põe na prancha, faz o curativo que tiver que fazer, acesso venoso, medicação, e coloca na ambulância, leva pro hospital mais próximo a referência à trauma. Leva pro hospital mais próximo. Isso. E vocês sabem todos os hospitais? Você põe no Waze, hospital. Como é que é? Geralmente os condutores já conhecem. Geralmente eles conhecem. Não tem um hospital que, porra, Carlos, tinha aqui do lado. Não tem isso? Não, mas a gente fica também, quem dá esse parâmetro pra gente, é o médico regulador. Fica na regulação, que a gente passa pra ele, os sinais e sintomas, que foi o que aconteceu, e aí ele pega e retorna, fala, ó, vai pro hospital, tal, tal, e ele direciona a gente. E sempre tem vaga nesses hospitais pra vocês? Não, nem sempre. Às vezes tem o tal de maca presa, que você chega lá e a maca fica presa, e uma ambulância menos no município, porque não tem como rodar sem a maca. Mas como é que faz quando a maca é presa? Como é que é a intenção? Você chega, aí tá lá no hospital, aí, sei lá, geralmente vocês levam pro hospital particular, SUS... Se tiver convênio, vai pro particular. Mas quando não tem convênio, vai pro hospital público mesmo, SUS. E aí chega lá, não tem como sair com a ambulância. Ficou com a maca presa. E aí você fica lá. E acontece muito? Bastante. E aí você fica parado lá, sem fazer nada, esperando. E o cara... Toda hora vai... Melhorou? Dá pra levantar? Mas não dá pra levar pro outro hospital? Não. Porque geralmente quando prende uma maca no lugar, já tá ali preso. Então ali o hospital já sumiu. Mas aí o cara vai morrer. Não, enquanto... Ele tem assistência. É que ele não pode sair da nossa maca. Você não pode pegar ele e colocar no chão, por exemplo. Entendi. A sua atribuição... A nossa maca é como se fosse o leito do hospital pra ele. Entendi. A sua atribuição é até a entrada do hospital. Da entrada no hospital. Isso. Da entrada no hospital já não é a sua responsabilidade. Até um médico carimbar pra gente liberar. Enquanto isso é nosso. Entendi. Então o médico ele carimba e ele fica nessa maca presa. Que teoricamente é o diretor do hospital ou o médico. Médico do... Não, pode deixar ele aqui na rua enquanto tá ocupado aqui. É isso? Se ele carimbar, tá ok. Fala, mandou, tá mandado. E aí você fica com a ambulância parada até o final do atendimento? Exatamente. Por isso que muita gente às vezes passa no hospital e fala Pô, o cara tá morrendo ali embaixo, um acidente ali. E você tá aqui parado? Tem três, quatro, cinco ambulâncias paradas. Mas por que tá sem maca? Tá todo preso. Caralho, velho. Por causa de uma maca. Vai tomando. Tem isso aí. Caralho, eu não imagino. Ó, esse bagulho que eu não imaginava. Então a ambulância, na verdade, ela não é nada sem a maca. De repente pra um apoio. Pra um apoio a outra ambulância. Por exemplo, pra gente que trabalha no suporte avançado e intermediário. Pra dar um apoio pra um suporte básico. Ok. Ela vai como se fosse um veículo de intervenção rápida. Que não vai levar o paciente. Só vai lá e dá um apoio pra outra ambulância e volta de novo pra cuidar da maca. Sim, mas não tem médico que vai pensar assim, cara, aqui já tem uma maca. Já tá rolando. Se eu tirar esse paciente e colocar no meu hospital, aí eu vou ocupar um leito. Não é melhor já ficar aqui mesmo? Tem gente que não pensa assim? Ah, eu entendi. Ou foi uma pergunta meio treta? Não, eu entendi como é que é. Por exemplo, é... Pra não encher o hospital, né? Já tá o cara aqui, já tá tudo aqui, só é lá, pô, vê, tá ok. Em vez de ocupar aqui, que aqui pode chegar alguém mais, sei lá, mais urgente. Tem, mas tem uma maca pra isso. Tem uma maca que fica paradinha lá, que não fica ninguém. Tá escrito maca pra recepção de parada cardiaspiratória. Ah, entendi. Já é pra isso mesmo, pra de repente... É o chamado vaga zero. Chegou ali alguém que não dá pra esperar nada. Tá. Esse daí é o caso de que tem alguém, digamos, com a maca presa. Caso a maca esteja solta, no caso você foi lá e deixou no hospital e tinha a vaga, vocês voltam pra onde? A gente avisa pra base e equipe em QRV. Aí, estamos na mão deles. E vocês ficam ali no hospital, na região, ou vocês voltam? Não, a gente vai voltar pra nossa base. Mas a gente já fala que tá QRV e volta, porque de repente você não volta. Ele fala, ah, então aproveita a nota autocorrência aí, aí do lado, outra queda, e assim vai.